Aproveitando esse clima do dia dos namorados, hoje vou falar diferenças de um casamento irlandês e de um casamento brasileiro. Essa é a Camila, eu sou a Maria e você está no Madeira Viajar. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Tem também muito conteúdo no Instagram, arroba MariaQuerViajar e acabou de sair um post no blog MariaQuerViajar.com falando sobre a viagem que eu fiz para o país de Gales, de Ferry, saindo aqui de Dublin. Então se você estiver interessado, dá um pulinho lá e vamos começar o vídeo. Essa é a Camila, brasileira, casada com irlandês. Camila, conta um pouquinho da sua história e por que você está falando aqui sobre esse vídeo. Bom, como a Maria já falou, eu sou brasileira e o meu marido é irlandês. Então a gente acabou de casar em dezembro do ano passado e no processo de planejar o casamento, eu descobri bastante diferenças entre o casamento brasileiro e o casamento irlandês. No final a gente acabou fazendo um casamento metade brasileiro e metade irlandês, mas aí acho legal a gente falar das diferenças. Então vamos começar falando sobre as alianças. Como que funciona essa questão de anel de noivado ou não, a aliança dos dois é igual ou não é? Como que é esse processo? Bom, anel de noivado, normalmente só a noiva usa. Então o noivo não usa, não é igual no Brasil, que os dois usam na mão direita, depois passa para a mão esquerda. Então é só a noiva que usa, sempre na mão esquerda. Então ela usa na mão esquerda, depois quando casa, ela adiciona o anel de casamento também na mão esquerda e fica junto os dois anéis. Outra coisa interessante em relação ao anel de noivado é que é bem comum que os noivos aqui também comprem um anel simbólico, que é um anel que não é tão caro, para fazer o pedido. E aí depois que a noiva aceitou, ele vai na loja com ela, dá um valor X que ela pode gastar. No limite. Exatamente. Para ela não escolher um anel de 20 mil euros. Exatamente. Então ele fala, vamos lá, você pode escolher qualquer anel até 2, 3, 5 mil euros, dependendo obviamente do budget dele. E aí sim a noiva vai lá e escolhe o anel de noivado. Por dois motivos, porque daí se ele comprar e ela disser que não, ele já gastou dinheiro. E o segundo motivo é porque daí ela escolhe o anel que ela vai querer usar para a vida inteira, na melhor das hipóteses. Aí depois tem as alianças do casamento. A diferença é que aqui também é bem comum você ver o noivo e a noiva com alianças diferentes. Então tipo, sim. Que coisa. O noivo normalmente usa uma aliança lisa, completamente, tipo, eles chamam de band. E a noiva normalmente usa uma aliança que parece um pouco, às vezes tem um design quadradinho, é parecido. Mas tem pedrinhas ou tem alguns detalhes diferentes do do noivo. E é sempre, né, se for de ouro branco, os dois de ouro branco, se for de ouro amarelo, os dois de ouro amarelo. Mas as alianças em si não são idênticas e nem sempre, eu acho que na verdade não é tradição aqui de colocar o nome dentro. Então é, isso também foi uma coisa que eu achei bem diferente. Eu acabei escolhendo pelo modo brasileiro. Escolhi aliança igual a dele, com o nome dentro e... Ah, eu acho mais legal colocar o nome dentro da aliança. Essa nossa tradição é ótima. Com certeza. E lá na cerimônia, por exemplo, quem que traz as alianças? No Brasil geralmente é uma criança ou alguma... A dominha de honra, né? É, a dominha de honra. Como que funciona no casamento irlandês essa parte da aliança? É, aqui com a tradição irlandesa, quem traz as alianças é o best man. Que é como se fosse o padrinho principal do noivo. Ah, meu Deus. E depois a gente vai escritar também padrinhos e madrinhas. Mas enfim, ele fica com a aliança guardadinha no bolso. E daí na hora da cerimônia que ou o padre ou a cerimonialista pede as alianças, ele vai lá, entrega e aí tem a troca de alianças. Ah, meu Deus, que legal. E o que é que é essa, por exemplo, no Brasil a gente tem as madrinhas e os padrinhos. No caso, você já falou do best man. Como é que funciona essa parte dos noivos escolherem as duas partes do casamento? É, no Brasil a gente tem o noivo e a noiva tem pares, né? De padrinhos e madrinhas. Então, sei lá, tem um, dois, três casais nos dois lados. Certo. Aqui, a noiva só escolhe as madrinhas, que são as bridesmaids. E o noivo só escolhe os padrinhos, que são os groomsmen. Então, do lado do noivo só tem os homens e do lado da noiva só tem as mulheres. E eles têm algumas tarefas também durante todo o processo de planejamento e durante o dia do casamento em si. Elas têm algumas tarefas, mas quais são as tarefas? De vez em quando passa aqui na rua de casa um carro cheio de banco de bicicleta, ou só com mulher, ou só com homem. E elas pedalando, ou eles pedalando, uma música altíssima. E eles são super lentos. E aí para o trânsito e vira aquela coisa, aquilo ali é despedida de solteiro. O que é que é? Tem despedida de solteiro? Como funciona? Exatamente, tem. E essa é uma das tarefas das bridesmaids ou do groomsmen. Então eles têm a despedida de solteiro das meninas, né? Então normalmente as bridesmaids vão organizar essa festa, ou uma baladinha, ou uma viagem. E aí no caso tem esse ônibus que eles pedalam. É justamente isso. São as festas de... Das meninas chama hands party e dos meninos chama stag's party. E às vezes o casal quer fazer junto, vira stans. Então pode ser qualquer um dos dois. Durante o casamento também eles têm algumas tarefas. Então, por exemplo, as bridesmaids, as tarefas delas são ajudar a noiva no que ela precisar. Então se ela não vai precisar ir para as fotos se estiver chovendo, a bridesmaid precisa ir lá buscar o ar da chuva, precisa arrumar o vestido dela bonitinho para as fotos. Assistente. Assistente, basicamente. E os groomsmen também ajudam o noivo e principalmente o bestman, que é o... Como se fosse o principal, né? Ele tem a tarefa de fazer um discurso. E tipo, é um discurso que ele tem que escrever antes do casamento, uma coisa pensada. Igual a gente vê nos filmes, né? Exatamente. Quando tem intervalo de casamento, é todo aquele drama e eles ficam lá escrevendo, dificuldade para falar no dia. Exatamente, exatamente. Eles ficam meses antes e já começam a escrever para falar no dia. No dia eles lêem, não precisa decorar nem nada, mas tem que planejar um discurso bonitinho. Eu estou com uma cola aqui, gente. Olha, por isso que eu estou olhando para baixo. A questão de vestimenta, o vestido das madrinhas e da noiva e os ternos é mais ou menos parecido com o nosso? Como é que funciona? Então, na Irlanda é bem comum você vir as bridesmaids com vestidos idênticos. Então, normalmente a noiva escolhe... Todas igazinhas. Exatamente. A noiva escolhe a cor, o modelo e aí ou manda fazer ou compra igual, enfim. Mas é bem comum elas todas usarem o mesmo. Algumas noivas vão escolher só a cor e cada uma usa um vestido que tenha mais a ver com a personalidade delas, mas dentro daquela cor. Foi o que eu fiz também, porque eu achei mais legal. E os groomsmen também usam o mesmo terno. E é tão legal que às vezes eles usam meias coloridas. Tem sempre um detalhezinho bem fofinho, sabe? O que não é tão legal em relação a usar os vestidos iguais, os ternos, é que na Irlanda os noivos teoricamente têm que pagar pelos vestidos das bridesmaids e pelos ternos dos groomsmen. Ele paga pra galera toda. Gente, coitado. O noivo. Os noivos, né? Os dois de lindos. É, acaba que o dinheiro dos dois é grosar o mesmo, né? É, exatamente. Se você tá pensando em casar, um casamento irlandês, já pensa aí no bolso. Menino, eu tá quase 5 reais, você viu? Nossa, mentira. Ontem, de manhã, eu olhei, ó. É, Maria quer viajar também em formação. Ontem eu olhei na casa de câmbio, tava 4,90. Nossa. O euro. E na cerimônia, tem alguma tradição, assim, especial, alguma coisa que eles fazem de forma diferente da nossa, além de ir lá e o padre casava, o pastor? Tem, na verdade, tem várias tradições. Eu vou falar de algumas que eu lembro aqui, né? Uma delas, como é que eu tive também no meu casamento, que é a minha favorita, é o hand fasting, que é o tying the knot. Então, no meio da cerimônia, o noivo e a noiva, né? Eles põem as mãos juntas e aí eles vão decidir alguém pra fazer essa, pra participar dessa cerimônia. Pra amarrar a mão. Exatamente. Então, pode ser o pai da noiva, pode ser o pai do noivo, a mãe, enfim, ele escolhe uma pessoa. É bonito, né? É simbólico, assim. E o mais legal é, depois que ela faz o nó, ou que a pessoa, né, fez o nó, ela faz um nó mágico lá, que você tira as duas mãos, mas o nó fica atadinho pra sempre, você guardeia também. E essa é a guarda dele amarrada. Ah, nossa, é bem fofa. Eu quero amarrar a minha mão também, viu, Chabalete? Você está assistindo, que eu sei. É, uma outra tradição que eu acho fofa também, é que eles colocam os trevinhos de três folhas no buquê da noiva pra dar sorte. E o trevinho de três folhas é o símbolo da Irlanda. Ah, é verdade! Tem um vídeo aqui no canal, vai aparecer aqui nos cards, se você não assistiu, falando sobre o St. Patrick's e o motivo, por que que o trevinho de três folhas é o símbolo da Irlanda. Então é colocado também no buquê, pra dar sorte no casamento. Exatamente. E uma outra que eu acho bem estranha, mas é interessante ao mesmo tempo, é que a noiva leva uma ferradura de cavalo no dia do casamento. Os irlandeses, né, o tal do farm guy, ô meu Deus do céu. Então ela leva essa ferradura de cavalo, parece que é pra cima ou pra baixo, tem uma posição certa que ela tem que levar, e depois ela guarda essa ferradura também em casa, pra dar sorte pro casal e na vida a dois. E sobre o dia do casamento em si, por exemplo, chegou a cerimônia. Pelo Brasil, geralmente, você vai pra igreja, se tiver cerimônia religiosa, e ali é a tardezinha de noite, dali vai pra festa e faz a festa até a hora que dá e vai embora. Agora, como que é os horários da cerimônia e como que acontece a cerimônia aqui? Os casamentos aqui na Irlanda, eles tendem a começar bem mais cedo. Então, dependendo do casal, obviamente, você vai escolher começar meio-dia, ou uma hora, ou às três, né? E aí, o que acontece durante o dia? É um dia inteiro de casamento. Basicamente. Que sorte. Então, tem a cerimônia, a primeira coisa do dia. Depois da cerimônia vai ter uma recepção, onde as pessoas vão lá, cumprimentar os noivos, abraçar, falar parabéns, chorar e tudo mais. Aí, nessa parte da cerimônia, é quando os noivos também vão fazer as fotos. Então, eles saem pra fazer o ensaio do casal, depois tem as fotos formais com o pessoal da família. Depois disso tudo, tem o jantar. Aí, normalmente, aqui na Irlanda é bem comum casamento em hotel. Então, eles batem o ensino, aí todos os convidados vão pra sala do jantar. No final, os últimos a entrarem na sala do jantar são os noivos, então eles já são anunciados como marido e mulher, e é bem fofo. Aí, tem o jantar. É a primeira vez, né? Que você se escuta com o marido e mulher. Exatamente, é lindo. É muito especial. Exatamente, todo mundo levanta e bate calma, e você entra e chora. Então, é bem fofo. E aí, você janta, né? Então, jantar, você vai jantar. Depois do jantar, tem os discursos. Que são aqueles que o Best Man preparou. Além do Best Man, vai ter o discurso do pai da noiva, que é bem comum. Então, meu pai, lindo. Eu pedi pra ele fazer um discurso. Eu falei, olha... Ixi, ele deve fazer inglês. Inglês e português. Tadinho! Sim, porque como tem muita gente aqui, no meu casamento, teve muita gente que não fala nada de português e também teve gente do Brasil também que não fala nada de inglês. A minha mãe, por exemplo. Então, ela não ia entender. Ela veio por você, né? Ela não estudou inglês pra vir pro país. Ela não ia entender um discurso em inglês. Então, ele fez o mesmo discurso, só que depois ele traduziu pra inglês e português. Que gracinha! Que esforçado! É, foi um fofo. Eu falei pra ele, né? Os discursos, normalmente, eles falam algumas histórias da infância, do noivo e da noiva, coisas engraçadas. E aí, no final, eles falam todos os desejos deles e a bênção e tudo mais. E é bem bonitinho. É comum também o noivo fazer um discurso. Qualquer pessoa pode fazer um discurso. Até a noiva. Eu fiquei pensando se eu faria o meu ou não. Mas eu falei, vai ser tanta coisa no dia. Nossa! Eu não quero ter esse... Mais um peso, né? Exatamente. Exatamente. Mas é bem comum o noivo fazer um discurso também. A mãe do noivo. O Derek fez? Fez. Fez. No meu casamento, teve o discurso do meu pai. Aí teve o do Derek, aí teve o do Best Man e no final teve a da mãe do Derek também. Aí começa a festa. Então, normalmente, se a festa for num outro ambiente, todo mundo vai pra lá. Aí tem o DJ, dança, às vezes tem uma banda. É uma festa mesmo. Como a gente faz? Baladina. Baladina, é. Tem festa de dança. Exatamente. Exatamente. Aí tem a festa. Aí corta o bolo e continua na festa. E como normalmente os casamentos são em hotéis e alguns hotéis, às vezes, são longe de Dublin. Ou, por exemplo, o meu casamento foi uma hora daqui. Os convidados já reservam um quarto também no hotel, no dia do casamento, pra dormir depois do casamento. É como que volta bêbado, né? Exatamente. Ainda mais quando você dirige bêbado de... Não, e aqui é longe as coisas. É, e já não tem mais trem, às quatro da manhã, às cinco da manhã. Não, não tem transporte, não tem nem táxi direito de madrugada. E se você precisar, não tem. A cidade para à noite. Você fica... Aonde você estiver, você dorme. Exatamente. E como que é a questão... Falando em festa, por exemplo. Como que é? A questão tem buffet? As bebidas? Como que é? Tem alguma coisa... Tem, tem. Bom, tem uma coisa que é bem estranha, quer dizer, não é estranha, como eles fazem aqui. Mas se você for convidado para um casamento irlandês, leve a sua carteira, que você vai ter que pagar pelas suas bebidas. Nossa! Nossa, tem que avisar todo brasileiro que vim. Exatamente. Nossa, para mim isso foi um pesadelo. Porque eu pensei... Porque eu vou em casamentos no Brasil, eu não vou preocupar com dinheiro. Geralmente o pessoal ainda tem a bebida, tem tudo. É só o pai, leva o presente e pronto. Exatamente. No hotel, por exemplo, o mesmo ambiente que tem a recepção e o mesmo ambiente onde tem a festa, já tem o bar. Então tem lá, a pessoa servindo, tem as bebidas, você compra, paga e pronto. E é normal aqui. É normal. Mas para mim foi assim, foi uma dor de cabeça. Porque eu pensei, como que eu vou explicar para os meus convidados no Brasil que eles vão ter que pegar o avião? Pagar o avião. Que não é barato, porque indo do Brasil para cá já é uma parada. Pagar a hospedagem em Dublin, pagar transporte para chegar no hotel, né? Você tem que ir ou pegar um trem ou alugar um carro. Pagar para dormir no hotel e ainda pagar a bebida no casamento. Então, para mim assim, eu fiquei, eu não dormia. Eu pensava, gente, a gente vai ter que resolver isso. Aí eu cheguei em uma conclusão com ela. Eu falei, olha, os brasileiros que conseguirem vir, a gente vai pagar pelo menos duas ou três pints. Que para o brasileiro é mais do que o suficiente, né? Porque a parte é muito forte. É, a gente fica bebendo rápido. É, é meio litro de cerveja, é uma parte. É, muita cerveja e a quantidade de álcool é muito mais forte do que a cerveja do Brasil. Álcool com a cerveja do Brasil. E aí, no final das contas, ele falou, Ah, mas aí vai ficar estranho se a gente der bebida para os brasileiros e não der para os irlandês. Aí a gente acabou pagando três bebidas para todo mundo. Olha aí, tá vendo? Ou seja. Você teve que fazer igual aos irlandeses, teve que fazer igual aos brasileiros. Dá bebida mesmo que limitada para todo mundo. E aí tá, então você teve que fazer esse acordo de pagar por umas três pints para cada um. Foram muitos convidados, você lembra? Foram 75. É, não é um número grande, né? É. Assim, pesado, mas é um número ok. Possível. É. E aí como é que é a questão dos presentes? Porque, por exemplo, no Brasil a gente faz aquele chá de panela, ou então leva o presente mesmo para o casamento. Como que os irlandeses dão o presente de casamento aqui? Eles levam os eletrodomésticos? Não, aqui é muito comum você receber um cartão e dentro do cartão eles põem dinheiro. Dinheiro mesmo. O eu mesmo. Exatamente. Que maravilha. O melhor presente é dinheiro, gente. Exatamente. É, tem... Tiveram convidados também que deram um cheque para a gente e tem um cartão aqui que chama One for All, que é um cartão de crédito, que você põe crédito, né? Então, e várias lojas que elas aceitam. Ah, para pagar, né? É, o cartão preparado. Era essa palavra que eu estava procurando. E aí você vai passando. Isso. E aí, para poder encerrar o casamento, já a gente já falou tudo sobre o casamento até o presente, como que é a finalização da cerimônia? O pessoal está no hotel, cada um vai dormir? Como é que funciona? Tem alguma... É, basicamente isso, né? Cada um fica acordando até a hora que aguentar, né? Às vezes, depois da festa, vai ter sempre meia dúzia que está lá. O irlandês bebe até amanhecer. Então, enquanto o bar estiver aberto, enquanto estiver recebendo bebidas, vai ter gente lá, entendeu? É, o irlandês, ele aguenta as pints, viu? O brasileiro, se beber três pints, ele já passa rosado no chão. O irlandês, ele vai, 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 vai. Você acredita que no meu casamento eu não bebi? Porque eu sou dessas. Eu bebo três pints e eu estou, tipo... É muito forte pra mim. Eu acho muito grande. É aquele negócio. No meu casamento eu bebi água a noite inteira pra poder aguentar e ficar acordada até o último convidado querer dormir. No final, obviamente, só tinha eu, o Derek e uma meia dúzia de irlandeses, né? Os brasileiros tinham tudo embora. E aí, você faz o agradecimento pra eles? Tem alguma fala? Sim, depois do casamento, você já acabou tudo, né? Você já foi pra casa, você... Enfim. Você vai mandar pra todos os convidados um cartão que se chama os Thank You Cards, né? Que é um cartão agradecendo eles terem ido ao casamento e o presente que eles deram. Que gracinha, é uma ideia boa. Eu nunca vi fazer isso. Alguém já deve ter feito no Brasil, mas eu nunca vi. Eu vou agradecer depois do cerimônia. É, bem fofo. Aí você manda o cartão. Então, às vezes, o casal pode fazer um cartão com as fotos do casamento. Aí tem lá uma fotozinha do casal. Ah, que legal. É fofo, né? É bem bonitinho. Agora, pra finalizar o vídeo, antes de falar a última diferença sobre casamento irlandês e casamento brasileiro, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque sempre tem muito conteúdo bacana aqui. E deixa seu comentário se você sabe de alguma diferença, alguma coisa, curiosidade a mais. E eu queria saber se tem alguma tradição da noiva, se a noiva em si faz alguma coisa no dia, por exemplo, no Brasil tem que ter negócio de escrever o nome de quem das amigas na barra do vestido. Tem alguma coisa assim que você fez, que eles fazem aqui, que é deles? Então, aqui também tem uma tradição que é bem fofa, que eu não sei se é irlandesa, mas que é comum aqui também. Que a noiva no dia do casamento usa uma coisa nova, uma coisa velha, uma coisa emprestada e uma coisa azul. Que eles falam, something old, something new, something borrowed, something blue. Eu tenho que casar aqui, eu tenho que casar de novo. Você já casou essa louca? É, mas eu tenho... Amor, tem 6 anos, a gente pode fazer o aniversário de 10 anos no casamento em uma vez. É, é uma ideia. O Chá tá assistindo esse vídeo falando, meu Deus, é muito dinheiro, o que é que ela tá falando? Exatamente. Mas vale a pena, olha, vale a pena cada dor de cabeça planejando. A gente ficou um ano planejando esse casamento. Nossa. Sim, então, e assim, o dia é mágico, passa super rápido, mas assim, é maravilhoso e fica assim, meu Deus, sabe? E você aprende muito, sempre que eu vou ver com uma vez, então, case. Então é isso, meninos e meninas, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Tenham um dia maravilhoso e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho